É, meus amigos, parece que literalmente Honda é Honda, né pai? Vem comigo que nós vamos discutir tudo o que tá acontecendo com a Honda Brasil e por que ela não muda a CG Titanos. Vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ballon e, gente, é o seguinte, tá? Hoje nós estamos daquele jeitão, porque eu tô, assim, embasbacado, eu tô feliz demais, sabe? Porque isso mostra pra gente, né? Mais uma vez. Mas o Rondeiro não tá nem aí, o Rondeiro ele quer, porque quer a motinha, né? Quer andar de CGzinha, Honda é Honda, né pai? E não tá nem aí se vem mudança, se deixa de vir. O negócio é comprar Titanos, é a Titã e mais, né? O Fufu, então vira Titanos agora, é Titanos no seu Fufu, tá? Então, antes, desculpa, piada, mas rapaz, eu não consigo não. Eu não, rapaz, não tem condição. E se falando de moto, pessoal, faça o seguro na sua moto aqui na descrição. Estão todos os contatos do corretor Santana, inclusive o link direto do WhatsApp dele. Clica aqui, fala que veio pelo Garage Notícias, que você vai ter um atendimento diferenciado. Pode ter certeza, tá bom? Corretor Santana, aqui na descrição, está o link do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, que ó, ó, vai ser muito bom o atendimento pra você, tá? 30 anos de mercado, corretor Santana. E mais uma coisa, tá, pessoal? Eu queria falar da Zapay também. A Zapay, pra você que está com débito no seu veículo, ó, seus problemas acabaram. Você não precisa pagar tudo à vista. Entra na Zapay, faça um acordo lá dentro, tá bom? Você pode pagar tudo parcelado no seu cartão de crédito. E ainda mais, você, usando o cupom GARAGEM12, você ainda tem desconto no parcelamento a partir de 8 parcelas, fechou? Então, Zapay, tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado também, beleza? Pessoal, então vamos falar aqui, ó, do Honda, Honda não é pai, que hoje eu tô eufórico, rapaz. Hoje eu tô, nossa, radiante. Já vamos abrir aqui o Mutu, né, com essa moto maravilhosa, com esse design. Olha aqui, ó, preto fosco, rapaz. Preto, sei lá se é preto fosco, tá bom? Mas vamos ver aqui. Honda CG 2024 ganha as novas cores, preço aumenta, ó, 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 que preço aumenta. Bom, a moto mais vendida do Brasil segue com a mesma base nas versões, foi uma start titã. Subindo no preço foi de 950 reais, meu parceiro, nossa, nossa. A gente vai fazer um cálculo básico aqui, só pra gente ter uma noção de quanto que a Honda Brasil vai ganhar só com esse aumento, se os números de emplacamentos repetirem, tá? No final do vídeo eu tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês, só pra você pensar o porquê que a Honda Brasil não tá nem aí pra você e ela pinta e bota aqui no Brasil, beleza? Vamos ver aqui, ó, como que ficou os valores, tá? Antes da gente entrar no cálculo, fechou? Então olha isso aqui, Honda CG Start 2024, 14.082 reais, tá? A start, meu parceiro, nem flex essa moto é, nem um freio a disco na dianteira tem, é tambor pra mais de metro, meu amigo. E tá aí, 14.000 de PPS. Essa moto chega fácil, fácil, nas lojas a 18.000 reais, tá? 18.000 reais é pouco pra essa moto chegar na loja, tá bom? E temos aqui a Honda Fan por 15.444 reais, tá? A cinza metálico, preto e vermelho perolizado. E a start, prata metálico, preto e vermelho, tá bom? E temos a CG Titanos, Titan com fufu da Titanos, tá bom? Honda CG Titanos 2024, 16.760 reais. Coisa maravilhosa, rapaz! Azul perolizado, vermelho perolizado e cinza metálico. Por quê? Por quê? Por que dane-se esse é o porquê? Porque você que se lasca, entendeu? Esse é o dilema da Honda aqui no Brasil, meu amigo. E o aumentinho, ó, ó, coisa pouca, coisa pouca. Para, vai, para que tá barata essa moto. 950 reais, para, meu filho, para, 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 tá? Vamos fazer um cálculo básico, um cálculo bem de animal mesmo, só pra gente ver quanto que a Honda Brasil vai ganhar só com esse aumento mês que vem se os emplacamentos se repetirem, beleza? Vem comigo. Ó, é o seguinte, tá bom? Temos aqui agora, agora, tá, meu parceiro? Temos aqui o emplacamento da Honda, tá bom? Da Honda, porém, vamos pegar o emplacamento da Titan para ver se vai se repetir. Vamos pegar aqui, ó, Júlio, que teve 29.899 motos, tá? Então vamos fazer uma conta bem de, ó, bem de animal mesmo, tá? Ó, 29.899 motos vezes o PPS da Honda Titan. Vamos ver quanto que é o PPS. Bom, como vocês estão vendo no site, né, não temos, não temos como ver o valor antigo, tá? Então vamos ver aqui pelo Motul, tá bom? Teve um aumento, né, de 950. Cadê? 900 e... Cadê, 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 cadê? Ah, 950 reais. Então vamos tirar aqui, antes da gente fazer o cálculo básico, vamos fazer aqui então, né? É 16.760 menos 950. Então o PPS da CG Titanos era 15.810 reais, tá bom? Então vamos partir desse princípio, tá? 15.810 vezes, ó, 15.810 vezes, quantos emplacamento teve em julho, tá? Em julho foi 29.899. Vamos pôr 29.900 motos, tá? 29.900 motos vezes, vamos clicar aqui, ó, vezes, 29.900 motos, tá bom? A Titan, tá, gerou pra Honda isso no cálculo do PPS, fechou? Só pra gente ver, baseado o valor que tá no site e o número de emplacamento com o PPS, beleza? Então a gente tem um valor, uma bagatela de 472 milhões de reais, nas suas costas, entregando uma moto que é só quadra e motor, meu amigo. Não tem nada, a motinha não tem um contador de margem, não tem nada, beleza? Vamos ver com o aumento agora. Agora com o aumento, vocês estão vendo aí, né, 16.760, então vamos lá. Então como vocês estão vendo aí, tá? 29.900 unidades em julho vezes 16.760. Olha pra quanto foi o salto, hein? Ah, 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 e por isso que Honda é Honda, né, pai, né? O Rondeiro fica aí, Honda é Honda, né, pai? Olha o tanto que a Honda tá lucrando só com a Titan. Aqui é só pra você ter uma base mais ou menos quanto que a Honda lucra em cima das suas costas, meu amiguinho, né, Rondeiro? Honda é Honda, né, pai? Olha aí, ó, 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 ó. E a galera ainda tem esperança, né, falando que Honda vai mudar, que não sei o quê, aí, ó, pra você ver, ó, por que que não muda? Tá vendo? É, meu Deus. E já que a gente tá discutindo sobre emplacamentos, vamos dar uma voltinha aqui, ó, em 2015 de novo, tá? Pra você ver que esses preços não são mera coincidência, tá? Isso é tudo causado, é tudo um plano elaborado pra arrancar até a última migalha, o último centavo miserável da população, né, meu amigo? Você que não tem outra saída aí perto de você, a não ser comprar uma Honda é Honda, né, pai? Olha isso aqui, ó, 2015, 88.800 unidades emplacadas. Pulando para o mesmo mês, em julho de 2022, temos as mesmas 80.000 motos emplacadas em julho. E chegando em 2023, temos as mesmas 84.000 motos emplacadas em julho também, meu amiguinho. Será que é coincidência? Não sei, tá? Por quê? Por quê? Por que será? Tudo que foi mostrado aqui pra vocês, isso aqui tá cuspido escarrado, que a Honda, o objetivo da Honda aqui no Brasil, meu amigo, é ganhar dinheiro nas suas costas com o mínimo de investimento e não investindo mais em produção pra entregar motos. O interesse da Honda é ter filas e mais filas pra você, pra fazer você de trouxa e aumentando o preço dela ainda mais linho lá em cima. Não me surpreende nada o porquê que tem muito mais concessionários Honda no Brasil do que Yamaha, né? Por que será? Eu mesmo, eu sou bobo? Eu só fosse abrir uma concessionária aí, eu ia querer abrir Honda também, ué. Oxi, eu ia lá, eu ia colocar 15 contas de haja e ia ter gente que ia comprar. Eu sou bobo? Comenta aí. Então é isso, pessoal. O vídeo foi mais direto hoje, mais dinâmico, tá bom? Lembrando, aqui no primeiro comentário fixado, temos a Zappay com a melhor forma de crédito pra você parcelar o seu débito no veículo. E também tem o Corritor Santana pra você se resguardar, porque aqui no Brasil não tá fácil, hein? Não dê bobeira, faça um seguro pra sua moto, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!